Já se tinha comparado a Adolf Hitler, mas o presidente filipino diz agora que matou uma pessoa apunhalada quando era apenas um adolescente. Rodrigo Duterte fez a revelação, tão polémica como incendiária, durante um discurso perante a comunidade filipina para defender a luta contra o tráfico de drogas na véspera do Fórum de Cooperação Económica da Ásia Pacífico. Quando era adolescente, entrava e saía da prisão por lutas. Aos 16 anos já tinha morto uma pessoa, uma pessoa de verdade, numa luta apunhalada. Tinha apenas 16 anos. Foi por causa de um simples olhar. Quanto mais agora que sou presidente. Durante a declaração, Duterte também ameaçou esbofetear a enviada especial da ONU para investigar denúncias e execuções sumárias ou arbitrárias. Eleito em 2016, prometeu erradicar o narcotráfico no país. Desde que chegou ao poder, a polícia anunciou ter morto mais de 3 mil pessoas.